Você já conhece o Amanhecer Mais Bonito do Rio de Janeiro? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Partimos da frente da Omish às 2h50 da manhã, pra subir o Morro dos Dois Irmãos. Pegamos um Uber até a entrada do Vidigal. De lá, você precisa pegar um mototáxi, que te deixa na entrada da trilha. E pode ficar tranquilo, que lá dentro é bem seguro. A entrada fica atrás dessa quadra e custa R$10, ou 2kg de alimento pra doação. Você vai fazer a trilha toda no escuro, então prepare uma lanterna. A do celular mesmo já serve super bem. A trilha é curta, mas é íngreme. Nós levamos em torno de uma horinha ali, num ritmo bem tranquilo. E quando você chega no topo, todo esforço vale a pena, porque é essa visão que você tem. Ah, e já corre pra pegar um lugar na frente, porque lota. Conforme vai amanhecendo, o céu vai ficando mais e mais bonito. Juro, é uma cena assim, digna de se emocionar. Eu me emocionei várias vezes, e só sabia agradecer o privilégio, que é estar nesse lugar maravilhoso, que é o Rio de Janeiro. Não esquece de marcar o seu amigo que toparia essa aventura inesquecível com você. E pra mais diquinhas como essa, siga a gente aqui no Instagram.